Música A história da cultura afro no Brasil está representada na exposição Orizunasa, em exibição no Museu Capixaba do Negro. A mostra tem a curadoria do museólogo Miguel Ângelo, que conta com 19 painéis que retratam, entre outros temas, a personalidade, a gastronomia e a religião. A entrada é gratuita e você pode cumprir a mostra até o dia 1º de maio. Comparência!